Lelé, eu tô na voz e hoje eu vim dar o papo sobre o Oblock e a nova geração Tá guerreando com a antiga geração Se você quiser ficar sabendo mais, cola mais, cola mais Pra quem não se intera, eu fiz até um vídeo recente aí Falando de como tá Oblock atualmente, a nova geração Muita gente tá virando até islâmico por lá, boa parte Mas ainda tem sim a concentração de gang muito forte lá dos Black Disciples lá de Oblock E é totalmente a nova geração lá agora, a antiga geração meio que tá sendo deixada pra trás, real mesmo Mas pra explicar a nova geração, eu tenho que dar um resumo da antiga primeiro pra vocês Eu acredito que boa parte de vocês já conheçam, mas vão querer ouvir de qualquer forma Na época aí do Old Perry, do King Von, do T-Roy Assim, todo mundo sabe que lá em Oblock é um complexo de apartamento Inclusive o nome real é Parkway Gardens Assim o nome que o governo deu né, quando criou aquilo E esses blocos de apartamento já foi criado na época que a predominância das gang estavam muito fortes por lá Então a violência tava muito grande e o pessoal não tinha pra onde se mudar e não tinha dinheiro suficiente Então o governo meio que fez esses blocos habitacionais Mas tendo em mente já o futuro Porque querendo ou não, eles iam concentrar a violência em um canto só E foi o que realmente aconteceu né Então Oblock no começo foi o refúgio de muita gente que morava naquela área ali E até não morava por lá, gente de outros bairros que foram pra lá O próprio King Von não era de lá O King Von foi morar lá em Oblock O King Von pra vocês terem uma noção, a área onde ele morava antes era até GD, Gangster Disciple Só que ele se mudou pra Oblock muito novo Quando o King Von chegou em Oblock, ele já tava começando a escalar esses degraus de virar realmente One Gang E essas coisas que eu tô dizendo é do começo mesmo assim, do começo do começo Os Black Disciple tava crescendo os Gangster Disciple também E essa rivalidade entre eles mais ainda Lá em Oblock era gente de todas as áreas Tinha GD, tinha BD, tinha gente de todos os cantos No começo quando o conjunto de apartamento tinha sido criado e o povo tava se mudando pra lá Mas quem botou as caras assim mesmo foi o O.D. Perry O O.D. Perry era um mano que meio que, era como se fosse bem dizer, o cabeça deles ali Por ser um mano um pouco mais velho que eles E tendo mais experiência, o O.D. Perry realmente guiou os pivetes tudinhos ali de Oblock Deu realmente oportunidade pra todo mundo Pelo que todos eles falavam, quem conhecia o O.D. Perry, ele era um mano muito gente boa Os próprios humanos aí, quando dão entrevista do O.D. Perry lá de Oblock Eles falam muito bem dele, dizem que quando ele tava vivo ele era um mano muito gente boa Abraçava todo mundo, ensinava tudo pros caras novos, entendeu? Já pega a visão logo desde cedo, quem queria entrar pros corres Tanto que o O.D. que começou a botar o movimento lá em Oblock E fazer Oblock virar Oblock, literalmente Com a morte dele inclusive, que eu vou explicar aí Mas o O.D. Perry em vida, ele que botou Oblock nos trilhos Organizou todo mundo, deixou todo mundo na atividade Ensinou os pivetes a atirar, ensinou a fazer as coisas Isso pro T-Roy, pro Boss Top, pros mano das antigas que tava lá O Von não tinha nem chegado ainda, o Von E nisso, a guerra ia começar a estourar por lá As gangues eram muito próximas uma da outra Mas elas ainda não estavam se matando de bala Assim, essa violência toda ainda Eles iam até mais na mão, inclusive Só porrada na peia mesmo Então depois de um tempo, começou a violência ficar muito grande Gangue matar gangue A própria violência virou exemplo Porque as gangues começaram a se matar E as outras gangues que não tinham nada a ver com isso Acabava vendo essa notícia, vendo essa coisa acontecer E não queria virar exemplo Então era quem atirasse primeiro Os cara tava começando a ter em mente Caçar pra não ser caçado O O.D. Perry, ele não era um mano que queria guerra Os mano mesmo dava a ideia que o O.D. Perry não mandava ninguém trocar tiro a troco de nada Ele falava que não era pra ficar se matando Só que quando a guerra começou a estourar Ele teve que ensinar os pivetes Ele teve que botar o bloco mesmo pra funcionar O corre pra gerar mesmo, os leque de cipo Eles eram conhecidos até como WikiCity, antigamente WikiCity Não tinha o bloco e não tinha nada E era só o Parkway Gardens lá, os WikiCity Os gangues de cipo, os latiquins, as gangues de lá Tiravam eles como chacota Tiravam onda deles Porque eles estavam formando o bloco deles agora Então os mano meio que zoavam com eles Só que até então, até essa guerra aí começar E o O.D. se mostrar O que o O.D. realmente era, a disposição O King Von chegou no meio da guerra Quando ele já tava começando a trocar tiro O mano que tava mais pra frente assim Era o T-Roy Que tava sendo o atirador Quando o King Von chegou lá Ele colou logo com o T-Roy de primeira O T-Roy meio que gostou muito dele E eles viraram melhores amigos Os pivetes tavam juntos sempre Era tipo o Dua, eles dois Os ataques tudinho O O.D. Perry mandava eles dois E era certo eles derrubarem o alvo O T-Roy não tinha nem tamanho de gente Mas era brabo na bala E o King Von aí também O pivete nos ataques tudinho Foi só questão de tempo pro King Von virar cria lá de O.B.L.O.K.E. Tendo uma amizade muito forte com o T-Roy Com o O.D. Perry Com o Boss Top Então pronto O I.K.E. e Ciri tava formado O bonde tava fechado pra trocar tiro O O.D. Perry tinha ensinado tudo que ele sabia pros pivetes Ele já tava indo realmente nos ataques O Von e o T-Roy Eles iam muito dar tiro lá nos STL e na Jaro Ciri De Rose Esses mano tudinho Era os atiradores do O.D. Perry O O.D. Perry era o cérebro da jogada Querendo ou não A guerra fortalece qualquer grupo Então quando essa guerra começou Eles viram que tinham lealdade um em cima do outro Isso aí foi na mesma época que o O.D. Perry Foi lá e matou o Tuca E foi aí que o Tuca entrou pra história Os Black Disciples Principalmente o King Von Sempre zoavam o Tuca Mas o Tuca foi vingado Pegou a visão O O.D. Perry morreu Por conta de ter matado o Tuca Ninguém sabe ao certo assim Com certeza absoluta Quem matou o O.D. Perry Mas tem muitas suposições Tem gente que diz que foi até aqui O FBG Butter Diz que foi aqui Mas os Black Disciples negam isso Dizem que foi o homem Não foi uma mulher Mas no fim Não sabe ao certo Quem matou o O.D. Perry Depois que o O.D. Perry morreu Aí que o terror começou O T.R.O. e o King Von Tava indo direto lá Matar os caras da STL Da Jaro City Todos os Gangster Disciples Tavam tocando o terror Tanto que eles derrubaram Muita gente Muita gente mesmo Essa época aí de 2012 Foi o terror dos terror Inclusive a Ki Que clamava muito Ter matado o O.D. Perry Ou seja Matando ou não Eles foram atrás dela E mataram ela Ela e mais um monte de gente Os FBG tocaram o terror mesmo Então depois foi só história Depois dessa junção deles aí O O.B.O.C. já tava fundida E os Black Disciples Só cresceram Por mais que lá em Chicago Tenham muito mais Gangster Disciples O O.B.O.C. nunca ficou pra trás Os mano de O.B.O.C. sempre foram Muita disposição pra ir Pra essas trocas de tiro Essas coisas Então depois da morte do Von Depois que todo mundo Foi preso Corre do FBG Duck Antiga geração Já era Se foi praticamente Poucos ficaram E ainda em guerra Com os Gangster Disciples A guerra ainda é em pé Eles tinham o Lil Mike O Teikar O Taikuan Money O Dekar O Nuwap O Taimuna É muitos mano Da nova geração O principal assim Deles aí Era o Jado Esse Jado aí Todo mundo cita ele Como se fosse o novo O de Perry Inclusive o Jado morreu Pra vocês terem noção Ele morreu E também uniu Essa nova geração A morte dele A nova geração de O.B.O.C. Tava começando a se formar Mas ele não tinha Assim essa lealdade Ainda total Como a antiga geração Isso aí 2018 2019 Quando esse grupo Em específico A nova geração de O.B.O.C. Começou a se mostrar Mais no mapa Lá de Chicago No dia 8 de dezembro De 2019 Um dos mano deles Até morreu Que era o Teikar Era muito querido Entre eles Inclusive parece que Foi até backdoor Pra quem não se inteira Que é pilantragem Armaram uma pilantragem Pro mano Marcaram com ele Na internet De comprar com ele Você sabe ver o que Então o Teikar Ficou lá esperando 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 E nada E ele já tava num canto Muito suspeito Muito estranho E por algum motivo Ele ainda quis ficar lá Esperando o Moscano Provavelmente porque Era um dinheiro bom Então ele esperou 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 E nada Só que do nada Chegou um mano lá armado No ponto combinado E atirou E atirou pra cima dele Esse mano Era Gangster Discipal Era o Era o BCR Misley Primo do FBG Duck Até O que dizem muito Então o mano Marcou com ele Foi lá e derrubou ele E já em fevereiro Do outro ano No mesmo dia Inclusive de 8 de fevereiro De 2020 O Jado morreu O Jado como eu dei a ideia Foi o mano que uniu eles aí mais Não só a morte dele Mas na vivência mesmo do Jado No mesmo estilo do Old Perry Eles falaram que o Jado Simpatizava com todo mundo Começou a juntar a galera Pra colar junto Dando ideia de dinheiro Papo de progresso Pra eles tudinhos Pra poder se unir E ser fiel um ao outro No mesmo estilo da antiga geração Então o Jado Fortalecia eles E eles eram tudo muito novo Mas aparentemente Esse mano aí O Jado Era o que tinha mais cabeça Entre eles Ele era um dos mais inteligentes E importantes lá de Old Block Da nova geração E a morte do Jado Foi um corre muito estranho Até hoje eles se questionam Muito o que aconteceu O Jado tava conversando Com o dinheiro Que era um mano dele De outro bloco Mas era fechado com ele Com os mano ali De Old Block Da nova geração E eles combinaram De se encontrar Se bater um com o outro O Jado disse Que tava se arrumando E que ia sair E quando ele saiu De Old Block Ele foi seguido por um carro No meio do caminho Ele morreu Esse carro pegou ele E atiraram pra cima dele E aí foi a maior Perca assim Na nova geração De Old Block A maior perca Muita gente Começou a culpar o dinheiro Os mano de Old Block Queriam até a cabeça Do dinheiro Recentemente Assim quando aconteceu Só que o dinheiro Postou os prints Da conversa com ele Diz que nunca faria isso E os mano Ficaram de boa Com o dinheiro Parece que realmente Ele não tinha nada A ver com isso não Depois da morte do Jado Eles começaram A se chamar Jado Jump Out Foi aí que formou O bloco deles No mesmo estilo De Old Block Quando o Jado Morreu O Jado Foi o que fez eles Se unirem mais ainda Porque era o mano Que tava ensinando ele Estava botando eles No corre E do nada Morreu O Pivet Que era mais querido Por todo mundo Ali morre Depois disso Que o Lupin Se repetiu Igual a antiga geração Quando o D.Barry morreu Tocaram o terror Pra cima dos gangsters Discipo E agora foi do mesmo jeito Quando o Jado morreu Eles formaram Os Jado Jump Out Que era o clique deles A tropa ali deles E tocaram o terror Nos Jaro City Nos STL Tycoon World Ele estava descendo Pra pista Pra matar eles direto Aí começou Meio que uma nova guerra Nessa época aí De 2020 2021 Mas infelizmente O Jado morreu aí Por essa vida né Depois da perca do Jado Deixou eles indignados O Jado como eu dei a ideia Foi a maior perca Da nova geração Ele era um mano Que queria unir todo mundo O Jado já chegou A virar até notícia Menor de idade Porque ele matou Uma meninazinha Sem querer no ataque Então pro humano Que foi disso Pra ser totalmente Respeitado por todo mundo Ele tem que ser Uma pessoa muito cabeça Tem que realmente Querer unir todo mundo Ter a disposição Porque ninguém Aceita um humano Que fez isso Nesse nível aí Que aceitaram ele Tanto que ele era A liderança da tropa ali Então esse acidente Não teve influência em nada Na reputação do Jado O humano era tão cabeça Que ninguém considerou Isso aí Esse acidente Mas quem vive pela espada Morre pela espada Depois da morte do Jado Como eu falei Estocaram o terror A Itaicon World Foi quem se revelou primeiro Quando o Jado morreu Postaram logo o vídeo Comemorando Tirando onda Na mesma hora O Jado Jumpouts A tropa aí Da nova geração de Oblock Foi cobrar isso daí Assim que formaram A gangue deles aí E se uniram mais ainda Foram lá derrubar um humano Que era o D-Money Que foi um dos caras Que zoou ele em live Zoou o Jado em live Pedindo pra morrer Foram lá e buscaram Esse D-Money aí na tora Que era a gangsta discípula No dia 15 de maio de 2020 Esse mano tava passeando Com o cachorro dele Quando do nada Um carro parou Bem pertinho deles E um mano saiu Atirando pra cima deles Foi aí que começou Essa guerra Então foi só Mais confirmações aí De que a guerra Da nova geração Tinha começado E o Jado Jumpouts Não tava pra brincadeira Os pivets de Oblock Tava começando a quebrar tudo No dia 8 de fevereiro de 2021 Teve uma festa Que não foi precisamente Lá em Chicago Mas todo mundo Que tava lá Era gangue de Chicago O corre é que As gangue lá de Chicago Muitas das vezes Quando eles querem curtir Querem fazer festa Eles vão fazer festa Em outra cidade Já pra não ter o perigo De eles tomar tiro Tomar ataque Então nesse dia aí Não foi diferente Os gangsta discípula Foram curtir E eles alugaram um hotel Em outra cidade Perto de Chicago Foi lá em Indianópolis Eles alugaram o hotel Lá por uma noite Um hotel lá em Indianópolis E tinha mais de 100 pessoas Nessa festa aí Lotadão mesmo Todo mundo afiliado Aos gangsta discípula Mesmo que fosse morador Ou sei lá Todo mundo ali Era afiliado a gang E quem tava lá Foi nada mais nada menos Do que o BCR Mizzle Que matou o TK Que foi o mano Que combinou lá pela internet E esperou Esperou e morreu Então de alguma forma Os mano lá de Oblock Os Jays do Jumpouts Descobriram Dessa festa aí Que tava acontecendo Provavelmente porque Tinha muita postagem da festa E mesmo que fosse tudo privado De alguma forma Chegou neles Então não teve outros Black Disciple Montaram o maior bondão De carro E foram lá pra Indianópolis Isso duas horas e meia da manhã Eles invadiram lá A festa do nada Perguntando por esse mano aí Procurando ele No meio da multidão Eles acharam ele E por mais que tivesse gente ali armada O ataque sempre é mais fácil No meio da multidão Eles mataram ele Aplicaram um monte de tiro Pra cima dele E fugiram da festa Só pra derrubar ele mesmo Depois fecharam até o hotel Forçaram a fechar por conta disso Quando a polícia chegou lá Já era tarde No mesmo dia Dessa morte aí Do hotel Os mano de Oblock Tava postando direto no Instagram Que vingaram um amigo deles O DK Dando a confirmação De que esse atentado aí Do hotel Foram eles Depois de todos esses conflitos aí Registrados Porque teve muito mais além desses O J do Jump Out Estava formado O novo bonde aí Os cria de Oblock Com as percas deles Com as vitórias deles Então Eles já tinham assim Uma ligação muito forte entre si Um com o outro Começaram a meter o louco mesmo por lá Porque eles viram que o bonde deles Tinha disposição Todo mundo era forte Eles estavam conseguindo bater de frente Já com as gangues rival Um dos mano Era o Munamond Até Esse Munamond aí Ele ficou muito conhecido Eu fiz até vídeo sobre ele Porque o motivo desse mano Ter ficado assim conhecido Foi meio estranho Eu vou explicar bem aí pra vocês O Munamond Ele era um mano Dessa nova geração aí Dos J do Jump Out De Oblock E ele roubou um OG de lá De Oblock Um mano da antiga geração Roubou 15 mil dólares dele A antiga geração Nunca deixaram isso aí acontecer Os manos se roubam entre si por lá Mas enfim O Munamond foi lá Invadiu a casa dele e roubou Pelo menos foi isso que a antiga geração Acusou ele Meteu o doido nos antigão ele E um dos mano da antiga geração Que era o Aroy Foi cobrar Tirar satisfação com ele Porque ele tinha roubado E tava andando lá pro Oblock Na maior Como se nada tivesse acontecido Então o Aroy Foi lá cobrar ele E bateu nele Foi disciplinar o Munamond Eu fiz até vídeo sobre isso Porque o Munamond Matou ele no meio lá de Oblock Filmando e tudo Todo mundo viu Na frente de todo mundo O Munamond apanha Mas tava armado na hora Então Quando o cara vai saindo Ele atira no cara Que é o Aroy Da antiga geração Foi aí que o conflito Realmente começou Da antiga geração E da nova geração Eles já tavam ficando Contra antes Mas isso aí Foi o gatilho real Pra eles ficarem Um contra os outros Quem tá enterado E assistiu o canal Na época que eu fiz Desse vídeo aí Desse Muna aí Desse Aroy Viveu isso tudo aí No Ao Vivo Na época Viu tudo acontecer O Munamond Até ficava postando Direto que A galera queria matar ele Tava sendo ameaçado Botando ele pra correr De Oblock E que ele queria ficar Não queria sair Só quem viveu Viveu isso aí Os inscritos reais Da época Os mais velhos Chegaram até a dar Uma opção pra ele Falaram pra ele Comer o pino de lá Vazar E que não queria mais Nem ver a cara dele Ia deixar ele ficar vivo Aí adivinha só O Muna Meteu foi o 2 Dar nem aí pra nada Ele disse que ia ficar E ainda xingou A antiga geração Quem tava cobrando mais Era o Big P Esse Big P Era irmão do Aroy O mano que morreu Na ajudaria aí Digamos O Muna até atacava Esse Big P direto Falando que O Big P era covarde Porque ele assistiu tudo O irmão do mano Assistiu tudo O Munamond Atirando no irmão dele E não fez nada Então o Munamond Dizia muito que ele era covarde Por ter assistido tudo E não ter feito nada Então o Big P começou A ficar contra o Munamond Na internet Postando até pra todo mundo De Oblock Escolher seu lado Da antiga geração E a nova Ele fez live Falando que mataram O irmão dele Que ele deu oportunidade Pro mano Que o cara tava no erro E que ele que no final Tá tendo que cobrar isso aí E a nova geração Tá ficando contra ele E aí que Oblock Estourou essa doideira aí De eles ficarem Um contra os outros O Big P não se aguentou Foi em live Depois de novo Falando o nome Da nova geração todinha Dizendo que o Jay do Jump Out Ia morrer Que ele ia matar eles tudinho Ei Ebo No final das contas A nova geração Era meio que Mais disposição que a antiga Ele estava realmente Por lá Por Oblock Ele ficava gravando live E gravando vídeo Dizendo que tava lá E que a antiga geração Não ia brotar Não ia colar Chamando mesmo os mano Pra guerra Então o Jay do Jump Out Isso não tava pra brincadeira O Corre ficou tão sério Que o Big P Tomou um tiro na cara Ele ainda tava morando Por Oblock Mas ele não tava saindo Nem nada Então em um certo momento Se bateram com ele Deram um tiro na cara dele E o mano sobreviveu Por um milagre Os próprios médicos Falaram que Foi um milagre Sem ter acontecido Os Jay do Jump Out Foram lá derrubar ele E não conseguiram Mesmo com um tiro na cara Não conseguiram Ele tirou até onda Dizendo que No momento que ele tomou o tiro O pivete mais novo Que atirou nele Tava até se tremendo Mesmo assim Ficou vivo aí Na sorte Esse mano No milagre Depois que ele ficou bom Ele foi preso armado O Big P Então ele ficou longe Dos Jay do Jump Out Eu boto fé Que isso aí salvou Foi a vida dele Porque os mano Tava doido pra matar ele Não mataram nessa vez Dei por sorte Mas eles queriam Tentar a segunda E depois de um tempo O Munamond Ainda foi preso Na mesma prisão Que o Big P A antiga geração Que colava com o Big P Tava atacando muito O Munamond E ele foi logo lá Na casa do Munamond Atirou pra cima deles Da casa deles Pegando no carro Do pai dele E aí ele foi preso Logo depois disso Mas ninguém testemunhou contra Porque é assim Gangue não testemunha Contra gangue Corre aí Ninguém x-nova Um com o outro Eles mesmo se resolvem Entre si Então não tendo testemunha Não teve crime O Munamond Foi preso Mas foi solto O Munamond Começou a estourar Mais e mais e mais Fazendo música Tendo toda essa vivência Dele aí Da nova geração Querendo guerra com a antiga De cruel mesmo Pede puxando a guerra Então com ele fazendo Essas músicas Ele começou a dar uma estourada Tendo até manos Da antiga geração Achando ele bom Começando a comentar Nas coisas dele Falando bem Isso mostrando Que estavam traindo o Big P O Big P ficou Foi muito puto Ficou doido Falando que mataram O irmão dele Os caras estavam Tudo contra ele A nova geração Antiga geração Todo mundo começou A abraçar o Munamond E deixar ele de lado Isso aí Ainda era 2021 2022 Um pouco antes Do corre lá Do FBG Dunk acontecer Então os manos Da antiga geração Ainda tava pela pista O Boss Top O Muop O C Morda E esses manos Começaram a realmente Deixar o Big P de lado Não deram a mínima Pro irmão dele Que morreu Começaram a fechar Com os dias do Jump Out Isso aí foi o fim Do respeito Que o Big P tinha Pela antiga gang dele De O Block Ele começou a dar a ideia Que o Boss Top Tava x-novando Todo mundo Na morte do FBG Dunk Sendo que não tinha Papelada Não tinha nada Era só a ideia Dele mesmo Falando isso Ele deu a ideia Que o Boss Top Entregou-se morda E ainda disse Que ia matar o Boss Top E aí todo mundo Ignorou ele Ficaram contra ele Quando ele falou isso Porque o Boss Top É um mano muito respeitado De lá Deu crash out O Big P Tava mais nem aí pra nada Xingando todo mundo O Boss Top Tava morando em Atlanta Então não deu nem a mínima Pra isso Ele voltava lá Pro O Block De vez em quando Esses manos Quando estouram Tão com um dinheirinho bom Não fica na mesma área O Boss Top Ficasse lá em O Block Ele ia acabar morrendo Então ele tava morando Por Atlanta No 4 de Julho Ele foi pra lá Lá pra O Block Comemorar Nesse mesmo dia Ele tomou tiro Um carro passou atirando Em todo mundo No 4 de Julho O Block E o Boss Top Tava no meio E foi baleado Vários manos Tavam junto lá Da nova geração E tomaram tiro também Muita gente diz Que isso aí Foi a cartada final Do Big P E que o Big P Que atirou no Boss Top Mas não dá pra saber Não pegaram quem fez isso Então a guerra interna Tava formada É a nova geração Contra a antiga Eu digo que Se fosse na época Do King Von Do T-Roy Eles iam enlouquecer Nesse daí Ia ficar doido Pra piorar Além dessa guerra interna Entre eles O Block Tava começando a guerrear Com gente que eles tinham Até amizade Antes O Block Tava ficando Contra a NLMB Que antes era de boa Com o Block Sendo que eles ainda Têm um rival Também A KTS Todos os Gangster Disciple Vários manos Contra eles E eles tavam arranjando Mais aí Os NLMB Agora O pior foi como Que essa guerra aí Começou Porque eles tinham Amizade E foi um corre muito Nada a ver Quem morreu Foi o Elijah Esse Elijah Ele era irmão Do IBK Juve Que era um mano Famoso aí NLMB E o irmão dele Era muito novo ainda Nem era envolvido Nem nada Inclusive era estudante Um pivete De 16 anos Da J2 Jumpouts Matou ele Não divulgaram Nem quem foi Por ser menor de idade Mas dizem muito Que é um pivete Que tá direto Aparecendo em vídeo aí E é muito resguardado Pelos manos lá de O Block Como se ele tivesse Feito a coisa certa Mas puxaram o fundamento Desse mano que morreu O Elijah Irmão do IBK Juve E ele não era nem nada Não fechava com NLMB Não fechava com nenhuma gangue Só morava ali na área E era irmão do mano notório Então era guerra Em cima de guerra O Block Endoidou a nova geração Tava contra todo mundo KTS NLMB Gangster Disciple Então a nova geração De O Block Tava metendo doido Tava igual uma antiga Puxando guerra Com todo mundo Então foi aí Que os J2 Jumpouts Fizeram o nome deles Nessa guerra aí Que tá acontecendo Até hoje Realmente hoje em dia Recentemente Tá tendo muita perca Dos dois lados Os J2 Jumpouts Estão direto colando lá Nos mano da Jaro City Da Tycoon World Que existe até hoje E dando ataque Nos mano de lá Eu queria saber O que ia acontecer Se o King Von E o T-Roy Tivessem vivo ainda E o vídeo foi esse Só explicando pra vocês Da antiga geração Contra a nova Essa guerra aí Botafé que vocês Queriam muito saber disso Então eu decidi trazer Se tu gostou Já deixa o like aí Se inscreve logo aí Papo reto 100k Logo mais aí Não se esqueça O canal de gameplay Tá sempre aí Nos comentários em destaque Tô sempre jogando lá em live E é isso, é isso É nóis Tamo junto Tamo junto Tchau